Olá meus amigos, seja bem-vindo ao Cepop Treinamento, curso de máquinas leves e pesadas. Eu sou o instrutor Fábio e a partir de agora nós estaremos mostrando para vocês todos os equipamentos, os cursos a qual nós ministramos aqui na nossa instituição Cepop. A partir de agora você estará fazendo a aula teórica, tanto presencial como multimídia. Esse vídeo está relacionado ao conhecimento dos equipamentos, ou seja, a introdução. Bom, qualquer curso que você for fazer, seja retroescavadeira, escavadeira hidráulica, mini carregadeira, rolo, trator, primeiramente vocês precisam assistir essa parte. Essa é a primeira etapa do curso que você está fazendo para se tornar um operador de máquinas leves e pesadas. E obviamente aqui nós precisamos fazer a nossa apresentação básica. Mais uma vez eu sou o instrutor Fábio Alves, trabalho com operação de máquinas leves e pesadas desde 2009. Nós estamos nesse tempo aí tentando a cada dia mais e mais descobrir mais tipos de equipamentos, passar mais conhecimento para os nossos amigos que estão querendo ser inseridos no mercado de trabalho. E nós estamos aqui, exatamente para poder estar dando início a esse processo. E você que está assistindo essa aula, é importante que você saiba que nós teremos módulos, nós teremos aulas, nós teremos partes em que vocês precisam assistir apenas uma vez. Um exemplo muito simples, se você estiver fazendo um treinamento de retroescavadeira agora, e depois você for fazer o treinamento de escavadeira hidráulica, essa primeira parte você não precisará assistir novamente, caso no amanhã você queira fazer um curso do outro equipamento, ok? Mas sem demandas nós vamos começar a explicar para vocês os diferentes tipos de equipamentos que nós encontramos no mercado de trabalho, tá bom pessoal? Desde já é importante nós passarmos essa seguinte informação, que a nossa matriz, ela fica na rodovia Washington-Luis, no quilômetro 110, na passarela da Figueira, sentido Rio de Janeiro, ok? Então nós ficamos aqui, já tem mais de seis anos no mercado de trabalho, e a gente está ministrando um treinamento de operações de máquinas leves e pesadas, ministramos treinamento para vários lugares de todo o Brasil, Rio, Nordeste, Centro, Minas, enfim, nós temos várias parcerias espalhadas pelo Brasil afora, para poder estar qualificando novos profissionais. Então nós vamos estar dando início aqui, nós vamos começar a entender os tipos de máquinas leves e pesadas que nós conhecemos, tipos de máquinas leves e pesadas que vão estar disponível para que você possa fazer um curso de qualificação e formação profissional, ok? Esse equipamento que vocês estão vendo, nós chamamos de mini carregadeira, mas talvez você conhece ele como bobcat. É um tipo de equipamento muito leve, muito versátil, é um equipamento muito utilizado para fazer determinados tipos de trabalho, onde uma máquina de grande porte não pode entrar, tá? Essa máquina possui vários tipos de implementos diferenciados, que depois nós estaremos passando e mostrando para que você possa conhecer, ok? Nós também temos a pá carregadeira. Pá carregadeira, eu sempre costumo brincar que é como se fosse a mãe da mini carregadeira, pois ela é maior, obviamente, é uma máquina que tem uma proporção de trabalho muito maior do que uma mini carregadeira. E também vão existir pá carregadeira de pequeno, médio, grande, forte, dependendo do modelo em que você estiver trabalhando, você vai ter uma produção maior, uma produção menor. Assim também como a mini carregadeira tem vários tipos de implementos, nós também vamos encontrar vários tipos de implementos na pá carregadeira. E já fica uma diferença bem interessante para você saber, é que a pá carregadeira, a articulação dela é central. Quando você gira o volante para a esquerda ou para a direita, não é o pneu dianteiro ou traseiro que se movimenta, senão que são dois pistões que se localizam ali ao meio, que vão fazer com que a máquina gire para a direita ou gire para a esquerda, ok? Mas isso é um detalhe que nós estaremos mostrando para as pessoas que estiverem fazendo o treinamento de pá carregadeira. Nessa primeira parte, conforme nós havíamos dito, nós estamos fazendo a apresentação dos equipamentos. Como você pode observar, nós temos aqui embaixo na tela uma mini escavadeira. Muitas pessoas perguntam se ao fazer o treinamento na mini escavadeira, ela estará apta a operar uma escavadeira hidráulica de grande porte, de médio porte, ou quem faz uma operação, um treinamento na de grande porte, estará apta a operar uma escavadeira de pequeno porte. Sim, claro, a gente sempre explica para os nossos alunos que a empresa quer que o operador se torne um profissional para exercer a função em vários tipos de equipamentos. É por isso que as empresas vão estar qualificando vocês, tanto para operar mini escavadeira, escavadeira hidráulica de grande, médio porte, e a escavadeira hidráulica de grande porte, como nós podemos observar nessa imagem aqui, essa máquina aqui é uma escavadeira hidráulica de esteira, porém existem escavadeiras hidráulicas de pneus, mas quem estiver fazendo o treinamento de escavadeira hidráulica, obterá essas informações mais à frente, mais a seguir. Aqui nós temos uma plataforma elevatória, essa plataforma elevatória é mais conhecida como girafinha ou tesoura, só que no curso de manipulado de plataforma elevatória, nós vamos encontrar outros modelos, nós vamos encontrar uma plataforma elevatória tipo telescópio, nós vamos encontrar tipo lagarto, nós vamos encontrar plataforma elevatória tipo tesoura, vertical, enfim, existem vários modelos de plataforma elevatória. E aqui, aí sim, nós temos o manipulador telescópio, mais conhecido também como gradal, telehander, skytrack, manitur, cada um tem um nome diferente. E aí, na sua região, você conhece esse equipamento como o quê? É importante você saber desses detalhes, por quê? Porque, ah, pega lá o gradal, o que é o gradal? Na verdade, o nome correto do equipamento é manipulador telescópio, e agora nós temos uma sequência de três rolos compactadores, onde nós encontramos o rolo pé de carneiro, conhecido também como pata, onde nós encontramos o rolo pneumático, e onde nós encontramos o rolo chapaliza, que ele também é muito utilizado para fazer compactação de asfalto. Obviamente, de todos esses três rolos aqui, o único que não serve para compactar asfalto é o rolo pé de carneiro ou pata, ok? Esse é o tipo de rolo que é mais utilizado para fazer terra planagem em geral, tá? Já o rolo pneumático e o rolo chapaliza, ele serve tanto para terra planagem como para pavimentação. Mais informações você encontrará no curso de rolo compactador. Agora sim, gente, chegamos no trator de esteira, esse é um tipo de equipamento que é muito utilizado para fazer rebaixamento de solos, para fazer corte de morros, para fazer rampa também, tá? Para fazer nivelamento de terrenos, limpeza de terrenos, para fazer também desmatamento. Obviamente, a gente sabe que dentro da lei isso é permitido, onde nós vamos encontrar dois tratores grandes, tem que se amarra uma corrente de um lado ao outro, e aí sim vai se fazendo um desmatamento. Porém, um detalhe muito importante que nós precisamos falar, tudo dentro da lei. Obviamente, quando se está fora da lei, fora de uma autorização, se torna um trabalho ilegal, tá? É um tipo de equipamento também que é muito utilizado para espalhar materiais, tais como lixo, se na sua região tem um local onde é armazenado os lixos, e ali nós temos o trator que vai empurrando, vai empurrando, vai fazendo esse tipo de trabalho. Aqui nós temos um trator de pneus, que ele é tanto usado na área agrícola, como nós vamos falar mais à frente, como é utilizado também na terraplanagem, pois esse tipo de trator nós podemos colocar vários tipos de implementos na parte traseira dele, para que ele possa fazer trabalho com a terra, tá bom? A operação desse trator é um pouco diferente em relação ao trator de esteira, certo? E aqui, gente, nós temos a motoniveladora, Patrol, muitas pessoas querem fazer o curso de Patrol, motoniveladora, é um excelente equipamento, é uma máquina que tem que ter muito profissionalismo para poder trabalhar, não é qualquer pessoa que manuseie esse equipamento, porém, obviamente, se você estiver disposto a aprender, você vai aprender a operar esse equipamento, tá? Agora, é claro que é tudo uma questão de oportunidade, quando nós recebemos uma boa oportunidade e aproveitamos, aí sim nós conseguimos avançar e crescer profissionalmente, tá? Caminhão Mundo, pessoal, esse é um outro tipo de curso que nós ministramos aqui na instituição Cefon, ele é muito utilizado para poder fazer estamento de containers, material, peças, pedaços, enfim, nós vamos encontrar um Caminhão Mundo em vários setores, dentro da construção civil, da terraplanagem, da pavimentação, empresas que trabalham com energias elétricas, enfim, nós vamos encontrar um Caminhão Mundo. E aqui, gente, nós temos a empilhadeira elétrica, torre retrátil, empilhadeira de pequeno porte, a combustão também, empilhadeira de médio porte, diesel, as empilhadeiras para container, e também o guindaste, que são outros tipos de equipamentos que nós ministramos aqui na instituição Cefon, tá? Esse tipo de equipamento guindaste, nós sempre falamos para os nossos alunos, que para se tornar um operador de guindaste, é bom, é importante que você passe pelo MOOC, que você conheça a operação do MOOC, que você conheça o manuseio, para quê? Para que você possa ter uma oportunidade de trabalhar também com o guindaste, tá, gente? Então, aqui, nós vamos mostrar a mini retroescavadeira e a retroescavadeira. A mini retroescavadeira, eu confesso a vocês, vocês não vão encontrar com tanta frequência assim como a retroescavadeira ou a mini carregadeira, mais conhecida como a MOOCast. Porém, existe esse tipo de equipamento, como você pode observar, da fabricante JCB, que é uma excelente marca, muitas pessoas falam muito bem dessa marca, porém, outras pessoas também não falam muito bem. Enfim, a gente sabe que o gosto não se discute, tá? E aqui nós vamos encontrar uma retroescavadeira, cabinada, como vocês podem observar, porém, nós temos vários modelos de retroescavadeira, traçada, cabine aberta, cabine simples e por aí vai a fora. Com implementos de extensor da lança, na parte do reto, com outros tipos de implementos, que podem ser acoplados na parte dianteira e por aí vai a fora. Essas são as máquinas que nós mostramos para vocês, que vocês encontrarão na área da construção, civil, terraplanagem, pavimentação, todas essas áreas. E aqui eu vou mostrar para vocês algumas máquinas, apenas três, para que nós possamos avançar no nosso conteúdo, até porque depois, no treinamento específico do equipamento, nós estaremos falando de cada uma dessas máquinas. Vocês vão encontrar a colheitadeira de cana, vocês vão encontrar o pulverizador, vocês vão encontrar a colheitadeira de grãos, e até mesmo, conforme nós havíamos mencionado anteriormente, o trator de pneus, que é um tipo de equipamento que tanto serve para a área agrícola, como a área de terraplanagem, de pavimentação, enfim, porque podem ser acoplados vários tipos de implementos ali no rebote. Tá, gente? Essa parte que nós estamos falando agora, é a parte da apresentação dos equipamentos que você pode estar fazendo o curso. Vale lembrar que você está fazendo um treinamento online, é AD, ensino à distância, ou você está estudando através do pendrive na sua casa. De acordo com o conteúdo que vai ser aplicado, você estará fazendo algumas avaliações teóricas, e depois você que está fazendo o pacote de treinamento teórico e prático, estará fazendo a avaliação prática no equipamento que você contratou, ok? Se você já é um profissional e comprova registro na sua CTPS, ou seja, carteira de trabalho e previdência social, você não precisa fazer avaliação prática, apenas as avaliações teóricas, ou seja, o treinamento de reciclagem, de atualização, para que você possa estar atualizado com as novas informações, as novas portarias, as novas leis, tudo para que você se mantenha atualizado, para que você possa exercer o seu trabalho com segurança, ok, pessoal? Nós vamos mostrar no próximo vídeo as informações relacionadas à introdução, ao início dos cursos que vocês estarão fazendo. Nós vamos finalizar por aqui, mas desde já você fica livre e fica à vontade para assistir quantas vezes você quiser. E qualquer dúvida que você estiver, não hesite em nos chamar através dos nossos telefones que você estará encontrando no nosso site, que você estará encontrando exatamente aqui no rodapé dessa imagem, 3244-4766-393908-69, ou no nosso site www.cpomp.com.br, ok? Então nós finalizamos esse vídeo por aqui, e no próximo vídeo nós estaremos dando início ao conteúdo programático, às normas regulamentadoras, às normas de segurança, que você precisa saber, e também nós estaremos falando dos acidentes ocupacionais, dos acidentes operacionais, todas essas informações você estará assistindo a partir de agora, no próximo vídeo. É isso aí, pessoal! Agora nós vamos dar início à nossa aula que vai abordar os assuntos relacionados a todos os tipos de equipamentos que foram falados na parte anterior desse vídeo que você está assistindo. Um detalhe muito importante você saber é que esses vídeos serão divididos, cada vídeo terá duração de aproximadamente 30 minutos, exatamente para que você não se sinta cansado e que você possa assistir eles por etapas, ok? Vale lembrar que aqui na instituição Cepomp, além de você ter as aulas teóricas aqui juntamente conosco na sala de aula, você também pode estudar no conforto da sua casa, através da sua apostila, e através dos vídeos, aulas que estão sendo mostrados para vocês. todos os equipamentos listados na parte anterior desse vídeo, você tem a oportunidade de estar fazendo um treinamento aqui juntamente conosco, ok? Um detalhe muito interessante é informar que vocês vão receber a apostila de vocês, tá? Então, todo o material que vai ser abordado agora está dentro da sua apostila. Aqui você está vendo uma apostila de retroescavadeira, aqui você já está vendo uma apostila de mini carregadeira, mais conhecida como bobcat. Essa outra apostila aqui é de escavadeira hidráulica, e aqui nós temos a apostila de máquinas pesadas, tá? Essa apostila de máquinas pesadas, na verdade, ela pode estar relacionada a qualquer tipo de máquina, tá? Por exemplo, se você estiver fazendo um curso de motoniveladora, você estará recebendo a apostila de motoniveladora. Ah, eu quero fazer o curso de trator de esteira. Você vai receber o conteúdo de trator de esteira, coletadeira, pulverizador, trator de pneus, enfim. Cada curso que você for fazer, você vai receber o material didático relacionado a esse tipo de equipamento. Porém, a partir de agora, é importante que você saiba que todas as informações que estão sendo passadas servem para qualquer tipo de equipamento que você está fazendo, tá? Por quê? Nessa aula, nós iremos abordar os assuntos relacionados à segurança operacional, com cuidado que nós precisamos ter ao manusear o equipamento. Nós vamos começar a estar mostrando para vocês agora através do índice que você vai estar acompanhando na sua apostila. Na página 2, você vai ter o índice que vai ter todo o conteúdo programático que você vai poder estar assistindo no decorrer desse vídeo. Vamos ter a apresentação, nós vamos falar também da segurança do trabalho, da NR6, que está na página 4. Nós vamos falar da norma regulamentadora, a NR11 é uma norma regulamentadora muito importante, na página 7. Nós vamos falar de sinalização e simbologia. Nós vamos falar também dos sinais de mãos, que é muito importante, é muito utilizado, mas para a MUNC também, tá, gente? MUNC e guindaz, sinais de mão, são muito utilizados. Nós vamos falar do checklist do equipamento, muito importante que você venha saber identificar os itens relacionados ao conhecimento do equipamento, o que é um óleo hidráulico, o que é um óleo da transmissão, o que é o óleo do motor, tudo isso você vai estar aprendendo a verificar no checklist do equipamento, tá? Nós vamos falar da importância também do checklist, que é muito importante você conhecer, exatamente para quê? para que você venha cuidar bem do equipamento e não permitir que o mesmo venha se danificar por falta de manutenção, ok? Você vai aprender também como subir e descer do equipamento de forma correta e segura. Você vai aprender a norma regulamentadora, a NR12 é uma norma regulamentadora muito importante também. Nós vamos falar de um outro item muito importante que está relacionado ao cinto de segurança. É um item de suma importância que você não pode deixar de usar, mas é através do cinto de segurança que você estará sendo impedido de ser alimentado do equipamento. Nós estaremos mostrando vídeos, fotos, situações reais que aconteceram, que ocasionaram mortes, infelizmente, né? Pessoas do equipamento, será que nós podemos transportar pessoas em cima do equipamento? Isso nós vamos ver na página 24. Na página 26, você vai poder fazer alguns exercícios. Na página 27, você vai aprender a transportar o equipamento de forma correta e segura. E na página 29, você vai aprender sobre os decalques de segurança. Então, mais uma vez, essa aula que nós estamos mostrando agora vale para qualquer tipo de equipamento. Retro, pá carregadeira, escavadeira, mini carregadeira, rolo compactador. Vão ter fotos e vídeos que nós vamos estar mostrando aqui para vocês. Por exemplo, é de retroescavadeira, mas o acidente em si está relacionado ao cuidado em que nós precisamos ter ao manusear o equipamento. Então, na verdade, esse conteúdo inicial agora é de segurança operacional. E você que está fazendo um curso de atualização, reciclagem, esse vídeo é exclusivamente para você. Por quê? Porque todos esses assuntos são importantes para que vocês venham se atualizar. Ok? Nós vamos dar continuidade. Na página 3, conforme havia dito, para você pegar a sua postila, mais uma vez, eu vou mostrar aqui para você essa postila que você vai estar recebendo ou pelo papel ou através mesmo via PDF ou via JPEG para você poder estudar no conforto da sua casa, você vai ter todas as informações relacionadas. Então, na página 3, nós temos a apresentação do conteúdo programático, que vem falando da postila que tem a finalidade de apresentar de uma forma objetiva e didática os conteúdos a serem desenvolvidos no curso de operação de máquinas pesadas. Então, esse curso possui uma carga horária mínima de 20 horas teóricas. Como assim uma carga horária mínima? Você vai entender que o material multimídia que está sendo disponibilizado para você, ele contém muitas horas, além das aulas teóricas que você pode fazer presencial ou não, você vai poder estar assistindo quantas vezes você quiser. E todo esse material foi estruturado com o objetivo de oferecer ao futuro profissional uma oportunidade de aperfeiçoamento no exercício de atividades profissionais, tais como movimentação de materiais, cargas, construção de estradas, rodovias, terraplanagem, pavimentação, compactação, deslocamento de produtos, materiais em locais especiais, entre outros, agricultura, setor logístico, enfim, todas as áreas em que vocês encontrarem esse tipo de equipamento, vocês vão poder operar desde que vocês estejam legalmente habilitados. E o objetivo do curso é exatamente fazer com que você não seja apenas um conhecedor, senão que você se torne uma pessoa habilitada, ok? Então, essa metodologia de ensino foi destinada com base nos pressupostos da educação presencial e à distância, como eu estou falando, e serão aplicadas avaliações teóricas com 10 questões caras e o critério para aprovação será de 70% de acerto, no mínimo, além do cumprimento das tarefas solicitadas pelo instrutor durante o desenvolvimento de cada disciplina. Ou seja, você vai fazer avaliações teóricas, vão ser feitas perguntas para que você possa responder, de acordo com isso, você mostrando o seu conhecimento vai realmente mostrar que você está sendo uma pessoa que está aprendendo ou não. Nosso objetivo é fazer com que você aprenda de verdade. E aqui nós garantimos que através desse material que está sendo passado, você terá todas as informações. o número mínimo de alunos para a formação de turma será de, no mínimo, 7 e 12. E esses 12 alunos, pessoal, deixa eu explicar para vocês como é que funciona. É uma base para nós fazermos a avaliação prática. Por quê? Nós já administramos treinamento para várias empresas em que nós já colocamos mais de 30, 50 alunos sentados em uma sua sala. E quando é chegado o momento da aula prática, cada aluno vai para o seu equipamento. Uma turma vai para a escavadeira, outra turma vai para a empilhadeira, outra vai para a reta escavadeira. E assim vai acontecendo. Então, no máximo, nós estaremos colocando até 12 pessoas. Mas a gente procura manter uma qualidade aqui na nossa instituição que a gente ultimamente tem colocado no máximo 10. Quando nós colocamos 12 pessoas no máximo é porque essas pessoas já são profissionais, já são pessoas conhecedoras do equipamento e nós precisamos fazer a avaliação para testar os seus conhecimentos. E ao término do curso será realizada a avaliação prática com o equipamento e nesta avaliação serão cobrados o checklist, a avaliação da simbologia, de cálculo de segurança, o conhecimento geral do equipamento, desligando o equipamento de forma correta, entre outros. Você vai estar tendo um vasto conhecimento em relação ao equipamento que você está fazendo. Tá bom, gente? Então, essa aqui é a apresentação que nós precisamos fazer para você, para que você possa ter ciência daquilo que vai ser falado. E nessa parte agora nós vamos falar de outros fatores muito importantes que precisam ser abordados. Mais uma vez, esse conteúdo, para que ele tenha uma... o seu certificado, ele venha a ter uma validade, ele precisa estar de acordo com algumas normas regulamentadoras e de acordo com algumas portarias. Por exemplo, a portaria 3214, de 1978, que fala do Ministério do Trabalho e do Emprego, que regulamenta as normas regulamentadoras, nós estaremos abordando a NR6, que fala sobre a segurança no trabalho, nós estaremos falando da NR11, transporte, movimentação, armazenagem, manuseio de materiais, nós estaremos falando da NR12, segurança no trabalho, em máquinas e equipamentos, da NR18, que fala das condições e meio ambiente de trabalho na indústria da construção, e da NR31, que fala sobre a segurança e saúde no trabalho, na agricultura, pecuária, silvicultura, exploração florestal e aquicultura, ok? Ou seja, existem algumas normas regulamentadoras que são específicas para determinados tipos de equipamentos. Por exemplo, quem estava fazendo trabalho com o trato agrícola, com o coletadero, com o pulverizador, plantadeira, esses tipos de equipamentos, equipamentos que trabalham na área da agricultura. Então, o treinamento está de acordo com a NR31, tá? Nós iremos falar também do Código de Trânsito Brasileiro, que nós vamos falar para vocês alguns artigos que são importantes ser passados para que você possa ter ciência dos assuntos sobre transitar na via pública, sobre o conhecimento de determinado tipo de equipamento, determinado tipo de outro. Por isso, nós vamos estar passando para vocês. E esse vídeo está relacionado a todos os cursos oferecidos, conforme nós havíamos dito anteriormente. Em todos os cursos de máquinas, o conteúdo relacionado à segurança e das normas regulamentadoras serão o mesmo. Então, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Caso você esteja assistindo esse vídeo porque você está fazendo um curso de retroescavadeira, quando você voltar na nossa instituição e for fazer um outro curso, por exemplo, de pá carregadeira, de escavadeira, de trator, você não vai precisar assistir esse conteúdo relacionado à segurança operacional. Por quê? Porque você já fez, você já cumpriu a carga horária desse curso. O que você vai assistir é apenas o conteúdo voltado para a operação daquele equipamento. Então, é importante que você venha saber exatamente disso. Então, você está fazendo agora a aula relacionada à segurança operacional. E nós vamos falar para você agora, nós vamos começar a abordar os assuntos relacionados à parte burocrática, a parte mais, entre aspas, chata, chata que precisa ser falada, que são das normas regulamentadoras, que são da portaria do Ministério do Trabalho e do Emprego. Tudo isso nós precisamos falar exatamente para quê? É que você venha ter a informação da base das informações do curso que você está fazendo. Ok? Então, a portaria 3214 de 1978 do Ministério do Trabalho e do Emprego, ela simplesmente vai falar de alguns pontos muito importantes que vocês precisam saber. Na tua postila está na página 3, tá? Então, como diz, o MTE no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no artigo 200 da consolidação das leis do trabalho com a redação dada pela lei nº 6.514 de 22 de dezembro de 1977, resolve artigo 1, aprovar as normas regulamentadoras N.R. do capítulo 5, título 2, da consolidação das leis do trabalho relativas à segurança e medicina do trabalho. Então, vamos entender. O que ela também diz? que todo operador de equipamento de movimentação de cargas tem por obrigação a serem treinados conforme determinadas as NRs, conforme nós havíamos dito, 6, 11, 12, 18, 31, e de acordo com outras, você vai encontrar 32, 35, e por aí vai afora. De acordo com cada norma regulamentadora, você vai poder fazer determinados tipos de trabalhos. por exemplo, se você for fazer um serviço na área da construção naval, de navios, existe uma norma regulamentadora específica para isso, se você for trabalhar com partes elétricas, você tem que fazer um curso específico que fala sobre eletricidade, que é NR10, mas como nós estamos falando das máquinas leves e pesadas, tratores de esteira, tratores de pneu, tratores de estes, são essas normas que nós estaremos falando para vocês. E no próximo slide, nós estaremos falando da NR6, ok? A NR6 fala sobre segurança no trabalho, EPI e EPC. E a pergunta é, o que é um EPI? Para os fins dessa aplicação, desta norma regulamentadora, NR considera-se equipamento de proteção individual. EPI, todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Então, como você pode observar nas imagens, nós temos uma série de itens relacionados a EPI, equipamento de proteção individual. Capacete, luva, óculos, máscara, protetor, auricular, botas, tudo isso, colete, são equipamento de proteção individual. Agora, nós iremos mostrar alguns tipos de acidentes que ocorreram que mostram exatamente o que a ausência do EPI pode fazer. Agora, é importante que você entender que quando você não faz a utilização do EPI, você estará correndo um risco. nós sabemos perfeitamente que a empresa é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI, adequado ao risco em perfeito estado de conservação e funcionamento nas seguintes circunstâncias. letra A, sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho. Letra B, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implantadas e, letra C, para atender as situações de emergência. a empresa com a qual você está trabalhando é obrigada a entregar o EPI para você. Capacete, luva, óculos e por aí vai. Ela tem que entregar em perfeitas condições para que você possa fazer a utilização do mesmo. Essa é a responsabilidade do empregador. Então, cabe ao empregador quanto ao EPI, letra A, adquirir o adequado ao risco de cada atividade, exigir seu uso, fornecer ao trabalhador somente aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, orientar e treinar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação, substituir imediatamente quando danificado ou extraviado, responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotado livros, fichas ou sistema eletrônico. Então, a empresa vai entregar o EPI para que o profissional possa trabalhar de forma correta, de forma segura, para evitar possíveis acidentes. Eu vou mostrar aqui para vocês agora, antes de falar do EPC, que é exatamente equipamento de produção coletiva, a importância de nós usarmos o EPI. Lembrando, nós estamos falando de máquinas leves e pesadas. Se você for trabalhar em uma área hospitalar, os EPIs estarão relacionados àquela área. Nós estamos falando de máquinas leves e pesadas, então nós iremos mostrar uma série de acidentes que ocorreram com pessoas que não estavam usando o EPI e também situações até meio entre aspas engraçadas que ocorreram com algumas pessoas e você vai entender que quando nós não usamos o EPI, quem padece somos nós. E um detalhe muito interessante que eu preciso falar para você que está assistindo esse vídeo. O TST, o Técnico em Segurança do Trabalho, ele é a pessoa responsável por cuidar da sua integridade física. É ele que vai cobrar o uso do EPI. É ele que vai fazer com que você esteja devidamente equipado, protegido para que você possa trabalhar com o equipamento. Agora, muitas pessoas têm o TST como um carrasco, como o camarada mais chato da obra, mas na verdade ele não é. Ele simplesmente está fazendo apenas o trabalho dele, a função dele, que é preservar a sua vida, que é fazer com que você esteja seguro em situações de risco. Agora, se você não usa o capacete, você sabe que você tem que usar o capacete, quando ele te cobra para você colocar o capacete, ele está sendo chato? Ele não está sendo chato. Ele apenas está cobrando aquilo que, entre aspas, ele não deveria cobrar porque você já deveria estar usando. Então, vamos respeitar os técnicos em segurança do trabalho, pois são eles que são responsáveis pelas nossas vidas e pelas nossas integridades físicas, ok? Vocês podem observar, nesse momento, em que o operador de mini carregadeira está operando equipamento sem capacete, sem máscara e ele está trabalhando com material muito seco que levanta muita poeira e ele fez uma espécie de funil como você pode observar e aqui ele começa a levantar o material quando, de repente, o material cai todo em cima dele. Observe. E detalhe que a poeira toda está indo para cima dele. E aí, ele começa a despejar o material a espécie de funil para encher a saca ali e toda aquela poeira vai indo tudo para cima dele. Agora, vale lembrar que a poeira quando fica no seu corpo depois de você tomar um banho você tira ela sem nenhum problema algum e quando vai para dentro do seu pulmão você vai observar agora ele vai parar o equipamento e isso que ele vai parar o equipamento ele vai descer e você vai observar nas canelas dele nas pernas dele tanto de poeira que sai isso porque não está usando a máscara, né? Já nessa outra situação nós vemos um camarada sem capacete olha só que maravilha olha foi descer a rampa de frente com uma mini carregadeira diferenciada da que nós estamos acostumados a ver e simplesmente ele é arremessado bem longe e não está usando o capacete mais uma vez você pode observar que é numa queda dessa que a pessoa pode se machucar gravemente e aqui nós temos uma empilhadeira mais uma vez o operador tem capacete sem óculos e ele começa a levantar a carga quando ele não percebe a altura bate e todo o líquido bate ali em cima e cai exatamente em cima dele uma situação difícil né ok meus amigos como nós podemos observar alguns acidentes que ocorreram e pelo fato da pessoa não estar usando o EPI provavelmente deve ter se machucado bastante aí agora ele sabe que assim como a empresa ela tem uma responsabilidade de entregar o EPI o trabalhador colaborador ou empregado seja como você quiser chamar ele tem a responsabilidade de cuidar e zelar pelo EPI exatamente pra que? pra que ele venha mantê-lo em perfeitas condições de uso para que ele possa trabalhar com ele por exemplo se o capacete ele já está com a jugular toda ruim ou o protetor auricular já está totalmente danificado a luva ela está rasgada é necessário que ele venha solicitar a substituição que a empresa prontamente atenderá ao seu pedido então a responsabilidade do trabalhador é usar utilizando-o apenas para a finalidade a que se destina responsabilizar-se pela guarda e conservação comunicar ao empregado qualquer alteração que o torne imprópria e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado então é de suma importância que você que está fazendo esse treinamento venha se atentar para a utilização dos EFI pois o EFI é o equipamento de proteção individual é para a sua segurança ok conforme nós havíamos dito agora nós vamos falar sobre o EPC que significa equipamento de proteção coletiva são equipamentos utilizados para a proteção de segurança enquanto um grupo de pessoas realizam determinada tarefa ou atividade provavelmente você já deve ter visto um caminhão que trabalha nas redes de energias elétricas na sua cidade e quando ele para para poder fazer instalação em um Porsche ou alguma rede de alta tensão ele deve colocar aqueles cones com as faixas zebradas exatamente para determinar e dizer que aquele local em que ele está trabalhando está fechado proibido para o acesso de outras pessoas comuns e isso é o que? é uma contenção exatamente para impedir que pessoas não autorizadas circulem naquele lugar então o EPC é o equipamento de proteção coletiva cone cavaletes balde com iluminação noturna placas de sinalização placas de contenção tudo isso que vai cercar um perímetro é chamado de EPC exatamente para a sua proteção para que não apenas a sua proteção mas no todo todos estejam devidamente protegidos conforme nós vamos falar para vocês já já e vamos mostrar algumas imagens bem interessantes alguns acidentes que vocês precisam estar atentos então todos esses itens relacionados a todos os tipos de equipamentos precisam ser observados precisamos verificar a proteção de partes móveis das máquinas os sensores nos equipamentos as barreiras de proteção em máquinas em situação de risco o corrimão e o guarda-corpos isolamento de área de risco isso é muito importante conforme nós estamos falando nós precisamos isolar a área de onde nós estamos efetuando o trabalho sinalizadoras de segurança placas cartazes de advertência ou fitas zebradas detectores de tensão e kits de primeiros socorros é muito importante que todos nós tenhamos acesso a essas informações e aqui você vai observar as placas saída obras cuidado máquinas trabalhando atenção homens trabalhando ponto de encontro entrada e saída de máquinas e caminhões todas essas placas elas estarão em pontos estratégicos exatamente para que para que as pessoas ao visualizarem vão identificar que está sendo feito um trabalho ali naquela proximidade então você vai estar protegendo não apenas a si mas as outras pessoas e impedindo delas acessarem o local proibido de onde estará sendo executado o trabalho agora nessa parte aqui é mais específico para você que está fazendo o curso de empilhadeira por exemplo nessa primeira imagem você pode observar que está escrito assim é proibido o trânsito de empilhadeiras ou seja você que é operador de empilhadeira você não pode trafegar naquele local já esta placa está dizendo que é proibida a circulação de pedestres trânsito de empilhadeira risco de atropelamento ou seja a placa de cima proíbe o trânsito de empilhadeira e a placa de baixo proíbe o trânsito de pedestres já esta placa ela está dizendo atenção trânsito de empilhadeira ou seja não proíbe um nem proíbe outro simplesmente está alertando e orientando o operador de empilhadeira que tem pedestres andando ali e está orientando também aos pedestres que ali também tem empilhadeiras trabalhando então nós precisamos nos atentar por quê? porque um local ele precisa estar devidamente sinalizado como você pode observar nas imagens nós temos aqui as escritas nas lixões melhor dizendo como você pode observar rua C aqui ó pare pare ou seja quem vem nesse sentido nessa direção ele é obrigatório a parar ele é obrigado a parar quem vem nessa direção aqui ou nessa ele tem que parar a prioridade é de quem está no fluxo maior então existem grandes empresas grandes centros logísticos que tem mais de 30 empilhadeiras trabalhando 50 empilhadeiras trabalhando ao mesmo tempo e aí como é que funciona o tráfego como é que funciona o trânsito naquele lugar e aí e as pessoas onde é que vão circular como você pode observar nessa imagem essa aqui é uma faixa verde sinalizada exatamente para o trânsito de pedestres ou seja quem está circulando pelo pátio ele não deve andar nem para lá nem para cá ele deve andar na área de segurança área verde agora é claro que isso não impede o operador de empilhadeira de vir aqui pegar um palete ou um palete como algumas regiões chamam palete outros falam palete enfim ele pode pegar a grande diferença é claro que se estiver passando um pedestre aqui obviamente o operador da empilhadeira vai entender que a prioridade é e sempre será do pedestre então quando nós nos preocupamos em sinalizar o local de onde está sendo feito o trabalho de onde nós estamos executando uma determinada tarefa aí sim aí nós podemos trabalhar com segurança porque o local vai estar proibido ao trânsito de pedestres pessoas comuns não poderão circular não poderão trafegar naquele local enquanto você estiver trabalhando porém não é isso que acontece geralmente mas conforme a gente sempre fala se você está fazendo esse curso é porque você quer aprender da forma correta e segura então nós iremos mostrar para vocês infelizmente alguns acidentes que ocorreram vale lembrar você que está assistindo na sua casa no seu celular no seu computador se você estiver com crianças próximas alguns vídeos são fortes algumas imagens são bem pesadas então é importante que você esteja assistindo sozinho ou que nessa parte as pessoas que estão próximas a você venham se retirar para não ver determinados tipos de imagens que possam mexer com o emocional da pessoa ok então nós vamos mostrar agora mais uma sequência de vídeo em que nós estaremos narrando mais uma vez e mostrando as imprudências dos operadores e das pessoas que trafegam em locais proibidos ou trafegam em locais que são permitidos tanto o trânsito de empilhadeira como operador e operários pessoas comuns mas devido a uma imprudência de ambas partes ocorreu algum determinado tipo de acidente conforme você vai ver nos vídeos a seguir dois amigos andando normalmente no pátio quando de repente vem um operador de empilhadeira trafegando de forma incorreta com a carga que excede a visibilidade e simplesmente atropela um companheiro de trabalho e isso exatamente porque lidar com aquela situação transitando em um local onde há pedestres e trânsito de empilhadeira só que infelizmente ele estava todo errado e aqui mais uma situação com a operação de empilhadeira em que o operador de uma empilhadeira de médio grande porte está trafegando com a carga elevada e vocês vão observar que essa pessoa que está ao lado da cabine do caminhão é o motorista e ele simplesmente ele desceu da cabine do caminhão e ficou ali parado em pé quando de repente ele simplesmente ele começa a se movimentar no local onde há um trânsito de empilhadeiras e aí vem o operador que não deu nem chance dele para nada como você pode observar na imagem a seguir uma situação em que houve mais uma fatalidade nessa próxima imagem vocês vão observar que nós temos uma empilhadeira trabalhando e lá no fundo vocês vão ver duas pessoas conversando normalmente e o mais interessante é que quando há um trabalho assim o operador da empilhadeira sabe que tem pessoas próximas e as pessoas próximas sabem que o operador da empilhadeira está manuseando o equipamento então as pessoas acham que o operador da empilhadeira tem uma bola de cristal e vai saber que eles vão andar ou não ou que eles vão ficar em um lugar ou que eles vão sair de um lugar para o outro mas a gente sabe que o operador da empilhadeira toda vez que ele for manusear o equipamento para trás ele tem que olhar para trás quando ele não olha acontece isso porque confiança por acreditar que as pessoas ainda estavam lá e quando ele simplesmente aciona o sistema de aviação para trás acaba atropelando o companheiro de trabalho e quebrou a perna do mesmo ali uma situação que pode ser evitada desde que seja observada olha só isso uma pá carregadeira e uma moto houve uma colisão em que em um cruzamento a mulher que estava pilotando dirigindo essa moto ela só não veio a óbito porque o pneu da pá carregadeira passou em cima da moto primeiro que se não fosse isso teria esmagado ela e o pneu de trás passou em cima e quebrou a bacia dela agora essa imagem que nós iremos mostrar mostra exatamente a falta de importância que muitos operadores de máquinas dão ao fazer alguns tipos de trabalho na via pública porque quando não há sinalização as pessoas andam pra lá as pessoas andam pra cá as pessoas não estão nem aí as pessoas simplesmente não estão atentas às situações ao que pode acontecer ao que pode ocorrer vocês podem ver que é um cabo de aço ali pendurado no caminhão amarrado no caminhão e no retro da retroescavadeira quando o operador da retroescavadeira começa a esticar o cabo pra poder tentar ajudar o caminhão a sair do local junto com uma casa em si e é exatamente nessa situação em que o cabo de aço atravessado no meio da rua ninguém vendo nada simplesmente pode ocorrer exatamente isso o motociclista não viu o cabo de aço e simplesmente morreu na hora infelizmente na realidade ele não morreu mataram ele de acordo com a reportagem o motociclista estava a 200 metros da casa dele vindo do trabalho enquanto o cabo de aço esticado no meio da rua você vê que ali o operador retira o cabo de aço ele sai com a máquina e depois ele se evadiu do local omissão de socorro e infelizmente o motociclista veio a auto ali na hora e ele só não teve a cabeça arrancada porque foi um cabo de aço grosso se fosse cabo fino com certeza teria a cabeça desse reparto mas é uma situação conforme havia dito é forte tem que mostrar tem que mostrar mas a vocês que estão assistindo esses vídeos não permitam ser exemplos de imprudência não deixem que isso aconteça com vocês e para finalizar essa sessão de acidente observe mais um uma pessoa ali de costas achando que está sinalizando quando vem mais um motociclista e ele é atingido na verdade ele atinge um cabo de aço que está esticado no meio da rua e também morreu na hora agora o mais triste disso tudo é o que você vai ver o que vai acontecer agora quando o motorista do reboque ele sobe lá no reboque e ele vai pegar uns objetos que na verdade já deveria estar lá desde o início da operação lembrando que nós estamos falando de sinalização olha o que ele vai pegar cones nesse momento ele quer sinalizar o local das duas uma para dizer que o local estava sinalizado quando ocorreu o acidente ou para tentar impedir que o outro acidente aconteça mas a grande realidade é mais uma pessoa foi vitimada por é pelo fato das pessoas não se atentarem à segurança então cuidado na hora de operar o equipamento sempre sinalizem o local de onde está sendo feito o trabalho e nessa imagem vocês podem observar que o operário ele está executando um trabalho com nenhum EPI não tem luva não tem capacete não tem máscara não tem protetor auricular não tem absolutamente nada ali com ele e você vai observar que o local não está devidamente sinalizado não tem cone não tem cavalete não tem placa não tem absolutamente nada sinalizando indicando que o local está obstruído e está impedido para o trânsito de pedestres e de pessoas comuns então isso é um erro que acontece muito em alguns lugares que algumas situações em que o trabalho vai sendo feito não tem placa não tem cavalete não tem sinalização nenhuma e acaba que as pessoas padecem diferente nós vamos mostrar essa aí outra imagem que nós temos uma escavadeira hidráulica que está em um local devidamente sinalizado com placa de sinalização conforme você pode observar aqui placa cuidado escavações risco de queda aqui nós temos uma tela de proteção nós temos cones nós temos balde com iluminação noturna enfim você pode observar que todo esse perímetro está devidamente sinalizado ou seja o ambiente em que a escavadeira hidráulica está trabalhando é um ambiente sinalizado ou seja as pessoas comuns ficam proibidas de trafegar de circular naquele local tá então é importante que nós venhamos manter o local sinalizado para evitar possíveis acidentes agora o Código de Trânsito Brasileiro ele também fala muito de sinalização e aqui eu vou começar a abordar alguns assuntos relacionados a conduta com operação de tratores agrícolas de tratores de terraplanagem enfim de todos os tipos de maquinário nós estaremos abordando porque nós iremos mostrar alguns acidentes que ocorreram devido ao equipamento estar trafegando em via pública por falta de sinalização por falta de iluminação então nós vamos detalhar isso mais em breve para vocês mas essa placa R13 ela tem um significado e a sinalização de regulamentação ela tem por finalidade informar os usuários as condições proibições obrigações ou restrições no uso das vias suas mensagens são imperativas e o desrespeito a elas constitui infração ou multa então se nós encontrarmos uma placa dessa nós vamos entender que nós ficamos proibidos de transitar naquele local ou seja é proibido o trânsito de tratores e máquinas de obras então eu vou estar bem atento bem ligado que ali eu não posso circular com o meu tratorzinho mas existem as placas de sinalização de advertência e a finalidade é exatamente alertar os usuários da via para as condições potencialmente perigosas indicando sua natureza ou seja se nós encontrarmos essa placa do código A31 ela vai dizer que ali existe um trânsito de tratores ou maquinária agrícola ou seja se existe essa placa de trânsito de tratores ou maquinária agrícola é porque em alguns lugares as máquinas podem circular muitas pessoas questionam se as máquinas elas podem circular nas vias se elas podem andar nas ruas tudo isso nós iremos esclarecer quando nós começarmos a falar do código de trânsito brasileiro e das normas regulamentadoras NR11 NR12 NR31 tudo isso nós iremos abordar mais para frente para que você possa ter ciência um outro cuidado importante que nós precisamos ter está relacionado a placas de sinalização de alta voltagem nós vamos encontrar a placa escrito perigo alta tensão atenção voltagem faixas de tensão de volts e nós devemos manter uma distância mínima em metros isso é muito importante nós observarmos agora caso o nosso equipamento venha encostar em uma rede de alta tensão a recomendação é que você não pule do equipamento é que você permaneça dentro do equipamento sem encostar nas partes de ferro parte de metal para que você não venha levar choque é por isso que nós sempre orientamos e falamos para os operadores utilizarem botas quando estiverem dentro do equipamento ah mas professor vai sujar a máquina toda se você é um operador higiênico se você é um operador limpo você vai cuidar e vai zelar do seu equipamento e aí você não vai permitir que o seu equipamento fique nem uma casa de corpo então você vai zelar pela sua casa pelo local onde você está trabalhando onde você começa a trabalhar cedo e termina a tarde então você vai ter uma caixinha você vai ter um papel você vai limpar a sua bota na hora de você entrar no equipamento na hora de você descer você vai colocar enfim tem operadores que tem dois pares de botas uma para usar do lado de fora e outra para usar do lado de dentro mas o mais importante é que você não venha para o lado do equipamento com essas situações conforme nós vamos mostrar nos vídeos a seguir mas antes de mostrar o vídeo você vai ver aqui uma situação em que um trator ele encostou a sua haste na rede de alta tensão e segundo informações o operador desceu do equipamento junto com o ajudante que estava ali e ao tentar mexer na haste para tirar do local recebeu uma descarga de mais de 7500 volts ele morreu na hora infelizmente e o ajudante dele teve ferimentos graves no braço na perna o impacto foi tão forte que chegou a estourar os dois pneus dianteiros do trator e essa outra imagem mostra um acidente em que uma retroescavadeira veio a colidir com o pós e esse acidente deixou a determinada região sem energia elétrica porém o operador foi muito prudente em não pular do equipamento como nós iremos mostrar no vídeo a seguir vocês podem observar que nessa imagem nós temos uma retroescavadeira que colidiu no pós e o operário ele simplesmente ficou quietinho ali na máquina sem fazer absolutamente nada esperando até que a companhia de energia elétrica viesse para fazer o desligamento da energia e só após o técnico fazer o desligamento da energia ele desce e orienta o operário o operador como vocês preferirem a descer do equipamento note que ele tira o cabo ali o tanque reservatório e ali ele vai e orienta agora você vem e pula o equipamento se ele fizesse isso aqui que ele está fazendo agora simplesmente com a máquina energizada com certeza ele viria óbvio levaria uma bela pancada e aí ele vai e pula e desce do equipamento cuidados ao trafegar com o equipamento a partir de agora nós vamos falar sobre o tráfego com o equipamento nas vias nas estradas até mesmo no canteiro de obras nas áreas rurais em todos os locais onde nós estivermos trabalhando com o equipamento nós precisamos tomar muito cuidado então nós devemos tomar cuidado especial quando estivermos circulando com o equipamento em via pública área rural ou até mesmo em canteiros de obras os equipamentos são pesados e possuem dimensões diferentes e nós devemos estar atentos aos pedestres aos veículos aos outros tratores também que estão trafegando na via e o mais importante de tudo manter o equipamento sempre revisado para evitar possíveis quebras e acidentes com o equipamento durante o trajeto ou percurso ou onde estiver sendo feito o trabalho agora nós não devemos fazer manobras proibidas no trânsito tais como avançar sinal vermelho passar por cima das calçadas canteiro central entre outros nós precisamos respeitar a sinalização principalmente a vida essa imagem que eu estou mostrando para vocês é uma situação de uma retroescavadeira que burlou o sistema passou o canteiro central onde ele deveria vir lá em cima para fazer o retorno de acordo com o mouse conforme vocês podem observar e ele simplesmente passou aqui no meio quando estava vindo um carro na sua mão normalmente e ele veio a colidir com esse veículo mas graças a Deus o motorista ele não veio a óbito mas ele sofreu graves ferimentos agora isso retrata uma imprudência do operador do equipamento então quando você estiver operando o seu equipamento tome muito cuidado para evitar que esse tipo de manobras ocorram nós iremos mostrar mais alguns acidentes que foram ocasionados devido a falta de atenção do operador ao trafegar com equipamento na via pública na área rural entre outros lugares você deve estar bem atento para evitar esses tipos de acidentes lembre-se na maioria das vezes os acidentes não acontecem eles são provocados ok? nós vamos assistir esses vídeos a partir de agora e vocês verão mais informações conforme nós iremos mostrando o vídeo nós iremos falando a respeito do acidente nós vamos começar a mostrar essa série de acidentes com esse caminhão que andando em uma estrada ele foi desviar de um trator e nisso que ele está desviando para poder passar por pouco ele encosta e acontece o acidente e aí o trator foi lançado para fora uma retroescavadeira e um veículo que entra na frente dela e ele vai pisar no freio e aí vai a roda quebra é claro que isso aqui está relacionado a um outro tipo de situação que não convém falar agora mas quando nós falarmos acerca do bloqueio do diferencial e da trava dos freios nós iremos analisar esse acidente mais a profundo mas o foco é apenas mostrar os acidentes que podem ocorrer quando você estiver trafegando com o equipamento nas vias públicas isso aqui agora mostra uma imprudência do operário em que ele pega o trator e ele começa a fazer uma gracinha observe o que acontece aqui ele dá cavalinho de pau e foi arremessado outro achando que isso é um brinquedo disputa de quem tem mais força rali de tratores pequenininhos acidente na via com o trator e foi até a próxima tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti